Fala pessoal! Hoje eu tô aqui ó, meio CDF, com carinha de professora, pra apresentar pra vocês mais um vídeo da série Amigos da Lu. Hoje, dispensa comentários do pessoal que teve aqui na loja e gravou um vídeo rapidinho, porque é um pessoal que vocês já conhecem, que vocês já curtem, já assistem eles. É o casal Bellini, a dona Renata e o seu Maurício Bellini. São meus amigos, meus compadres, amo de paixão. E eles estiveram aqui hoje e deixaram um recadinho pra vocês. Ó, Rê! Ó, Maurício! Em homenagem a vocês, que hoje eles vieram tomar açaí aqui, eu não tomei o que eu tinha almoçado. Tá aqui o meu copinho da tarde, tá? Vem comigo, pessoal! Salve, galera! Família Monstra, esse MMI. Beleza, galera? Estamos aí mandando um recadinho pro pessoal aí do LBK, do Lu. A grande amiga Luana. E com o Marcos. Aqui, já tô olhando pro Juninho, já vou começar a rir. Na sua amiga do Castle Sands. Na verdade, é o Monte Sinai, Bucanel. Ficou imortalizado, assim. Lá na sua grande barba. Ele já parou um pouco, aí mudamos pra Monte das Oliveiras, Bucanel. Porque diminuiu o tamanho da barba, diminuiu o tamanho do monte. Agora, brincadeiras à parte, tô aqui na loja do Juninho, um dos grandes distribuidores aí da Bula Natural, aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro. E tô aqui no canal da Lu, mandando um abraço pra ela. E vou falar um pouquinho da nossa história, quer dizer, a galera acho que já deve conhecer a gente. Nós somos criadores de Pit Monster. Eu e a Renata, temos o canal Berenice Bucanel. E grandes amigos aí, tanto do Juninho como da Lu. Pessoas fantásticas, pessoas do nosso convívio familiar, amigos queridos, padrinhos de casamento. Ai, que coisa linda, meu pai. Então é isso, galera. É um prazer estar aqui. Pode passar, tio? Camila do Flamengo, pode passar. Não pode passar do Vasco. Entendeu? O Vasco é isso. Então, não dita não, pode ficar. Não pode achar. Aqui não tem menina e marildade, não. É tudo Monster. Não, eu quero... Não, não quer falar? Então... Não, peraí. Eu não quero falar, mas quero falar. Ah. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Ela te disse. Já fiz amizade... Com a amiguista doente. Já fiz amizade com a Caísa, né? Galvão. Isso, Isa. Galvão, não vou esquecer. Mandar um beijo pra todo mundo. O pessoal que é inscrito lá no canal, e aí se inscreve no outro canal, e faz aquela bagunça organizada. Fica muito bacana. A gente vai fazer um vídeo depois com a Luana, a Luana lá em casa, a gente fazendo cabelo, maquiagem. Caraca, marildade, tudo bem. Dia de princesa da Lu. Fazer um dia de princesa da Lu, porque a Luana viu o dia de princesa da Aurora, e rolou aquele ciúme, tá? É claro. Da sobrinha dela, então a gente vai fazer um dia de princesa da Luana, e vai ficar muito bacana. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus. Um beijo da família do Belenis Buquen, pra todo mundo. E curtem o canal, se inscrevam. Aqui, no meu Uber. Isso, acionem o sininho de notificações, tá bom? Vocês ficarem recebendo aí os vídeos novos que vão estar entrando. Valeu, galera. Abraço. Abraço. Abraço.